Um adolescente e um maior de idade foram capturados tentando praticar roubos aqui em Teresina. O adolescente estava armado e procurava uma vítima na parada de ônibus, ou seja, já há dificuldade da parada, dificuldade no transporte público, né? A população não tem transporte público, aí fica lá esperando horas e horas, vulneráveis, e aí vem esse povo aí que não tem o que fazer, não quer trabalhar, não quer ir à luta, só quer o que é do próximo, e aí faz isso, tenta levar. Tony Silva traz os detalhes. Cadê Tony? Conta aí, conta aí, como é que foi que aconteceu. Policiais mototáticos do 5º Batalhão da Polícia Militar do Piauí chegando neste exato momento aqui na Central de Flagrantes de Teresina, conduzindo dois elementos, uma arma de fogo, sargento aqui não vai falar pra gente mais desta ocorrência, como se deu, sargento? Fazendo rondas atrás de um elemento que tinha roubado no celular, da senhora, e nos deparamos com dois elementos, cortando essa arma de fogo, munição, e uma moto roubada. Aí no meio da abordagem, eles alegaram que era pra matar uns a pedra. Um é menor, um menor, um maior, é, sargento? Um menor e outro é maior. E quem assumiu a arma? Foi o maior. Geralmente... O menor estava pilotando. Geralmente, nesses casos, o menor assumiu a arma, mas aqui ele não teve jeito, né? Só que eu não peguei, mas eu não peguei, mas eu não peguei, mas eu não peguei. Tá aqui, então, o sargento Aquino, chegando aqui com mais esta arma de fogo retirada de circulação na zona leste da capital. Ele já foi levantado, se tinha alguma passagem, sargento? Tem um elemento que ele mandou de prisão pra ele. O mesmo que tá com arma de fogo. Provavelmente, esta arma seria pra fazer parada, como se fala... Ele mandou lá que era pra fazer, pra matar o desafeto dele. Desafeto. Isso. Tá aí, portanto, né? Então, muito importante a polícia trabalhando diuturnamente pra dar sossego à sociedade, né, sargento? Possível. Tá aí, quinto batalhão da polícia militar do Piauí. E chegando agora aqui a central de flagrantes, tá aí a arma, um revólver calibre .38, municiado. É um .32, na verdade, com a munição e chegando agora, eles já foram apresentados ao delegado ali na central de flagrantes de Teresina e agora será feito o procedimento cabível. E nós voltamos mais uma vez, esta ocorrência aqui direto da central de flagrantes, para os estúdios da nossa O Dia TV.